O que você acha um escritor realista? Olha, eu acho que o meu trabalho ele tenta entender ou testar quais são os limites do realismo, mas eu me enxergo como escritor realista assim, porque as minhas histórias se passam em ambientes totalmente reconhecíveis até agora, até agora né, nada me proíbe. Eu acho que é algo que eu acho que é o contrário, mas elas se passam todas no planeta Terra, em lugares, em cidades, em cenários comuns. Não à toa o leopardo se passa em cenários muito reconhecíveis do centro da cidade de São Paulo. Mas, por outro lado, esses limites da realidade, eu acho que eles são testados pela imaginação dos personagens e também por um certo sentido de delírio que eles têm da visão, a visão que eles têm das coisas, dos lugares, é uma visão distorcida, digamos. E isso tem um pouco a ver com a minha forma de enxergar as coisas, que também não é uma forma... Eu simplesmente me entedio com a realidade pura e simples, sabe? Eu não vejo porque eu deveria escrever um livro onde situações extraordinárias não ocorressem, sabe? Aliás, eu me pergunto bastante por que alguém senta para escrever um romance onde situações aporrinhadoras do dia a dia ocupam todo o espaço da ficção. Mas acho que é por aí. Não é uma coisa que eu tenha muito sob controle e que eu prefiro deixar, de certa forma, descontrolada também. porque é um pouco parte do meu processo de trabalho que é esse certo desconhecimento da matéria com que eu estou trabalhando, sabe? É uma coisa que eu vou mudando. É mais parecido com o trabalho de escultura, de se esculpir uma pedra bruta do que propriamente havia uma exatidão, uma precisão anterior ao texto. É uma coisa que é trabalhada no texto em si. Mas é um cuidado que eu gosto de ter, esse de testar os limites do que se considera realista ou não. É uma coisa que eu gosto de ter, esse de testar os limites do que se considera realista ou não.